Um trato de cama, um Python Line chama Uma pintada de gama, relax na cama Contando as gama, você gama porque elas me amam Mas hoje eu tô flat, max nessa porra aí Caralho, eita, desgrama Quero ver pegar o fã desses moleques Guarulho, sentido, trap, guarulho, sentido, trap Eu quero ver, eu quero ver Sangue O que vai escorrer? Sangue Se mate em cara, essa porra é um caldeirão Eu quero ver, sangue E o que vai escorrer? Sangue A corrida é o cuzão, e na sua frente quem está o Dominic? Hoje você conhece a gente e a gente e roda Mas agora a energia que transmite Eu posso me perder no bit Mas tem um gingado aqui pra voltar Porque eu sou o cara que para os menós Sempre vai cantar a revolta Eu não sou vendido que cansa amor Que fala essas grossa Eu sou o cara que na batalha Traz a rima prosa E você tá na minha avenida Sabe que agora cê sabe que eu vou pra matar No rádio eu ouvi no periclão Falando que eu tô na avenida Depois gaguejou porque o solton lhe caiu E sua mente também A sua avenida acabou igual a avenida Brasil Fala que isso aqui é Brasil Sim, porque eu faço direito Prazer Dominique, isso aqui é Brasil Por isso tá em três de tiro no seu peito Como é que se faz? Eu já te mato aí com dois versos Mas eu continuo rimando bem mais Porque eu sou muito mais perverso Copa do verso, sou do universo Boto na sala, isso é do berço Eu quero ouro, quero tudo que é meu Então você resta seu texto Sim, senhor Começou, né? Começou E ae família, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das imãs do QRZ Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das imãs do Xamuel Chama o A0 e tudo que vai Volta Solta o bicho, acabou ali Ae, quem não levanta a mão Robert Bick do terceiro Certo? Levanta a mão, levanta a mão E ae, só quem ta aqui e ama essa porra vai colocar a mão pra cima, certo? Só quem ama, só quem ama vai colocar a sua mão Uou, 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 uou E a vibe naquele, certo? Assim ó E só quem precisa disso pra sobreviver Grita R.A.P. R.A.P. Precisa disso aqui pra respirar e sobreviver Grita R.A.P. 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 Uou, 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 uou Uou, uou, uou Uou, 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 uou Mano, meu ventreza é um alvoroço Por isso eu não te tiro aqui de dentro do meu poço Eu grito R.A.P. Tipo Samara, cê tá ouvindo meu grito vindo bem lá do poço Ao fundo ou não, porque eu não guardo mágoa Irmão, você já pega essa chaleira Porque dentro desse poço eu curte minha água E ela vai vir pra mano a tua cara inteira O roto, e eu tô disposto Por isso eu trouxe a disciplina Isso é duas cara, você igual teatro E o chamo festa é sua cortina Por isso cê não vê Mano, você perdeu Mano, cê não tem flow Cê acha que começou? Não O espetáculo, mano, apenas acabou Que se for do flow Por cê agora é minha vez Você sabe que você é um animal Você fala que eu só me sinto de duas cara Olha aqui no meu olho meu face de um homem leal Oh, 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 oh Bom, cê falou que eu não tava no seu bolso De moral, eu entendi Eu tava no seu bolso Só que você não gosta de style Tá ligado que agora eu tô matando esse cara Vou mostrando que eu sou mais style Do mesmo jeito, mato só com uma rima Só que você fala besteira Você falou que me guardou no seu bolso, bem-vindo à Guarulhos 3-0-0-0 Biz beat 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 beat� Penda a camisa com o olho estopado na meia On Titanium no perfect jack Bate-se, cara do treco! Bate-se, cara do treco! O oi tampado na meia, esse dame do tempo é que chega! Bate-se, cara do treco! Bate-se, cara do treco! Oh! 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 Até dois caras, dois caras, dois caras! Oh! 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 No poço eu conheci a Samara, ela falou existem monstros lá fora E eu tinha o melhor ponto de vista do céu, e agora eu sou monstro agora! Que to rimando, rimando eu rima na hora, sabe que esse aqui é o palpite Falaram pra mim o limite é o seu, na minha quebrada do limite do limite! Você conheceu a Samara porque eu sou vagabundo? Mano eu to rodando esse mundo, ela falou tinha monstros lá fora E adivinha, era o chamuel e eu rimei em 30 segundos Você tem mil face de um homem real, eu tenho mil bala no pente E to pronto para matar você, e vai ser de mil formas diferentes! Você tem mil bala no pente, eu tenho mil rima e musica triste Pra quem já ganhou a estudante, mil bala não fere que já ganhou a matriz! É desse jeito, sabe que eu chego, mas o bem O menino que não dá o flow, que tem o shampoo, sempre perde quando o papo é meu irmão! Só pra mim você meteu o louco, cê lembra que eu tinha falado de ponto? Que vai jogar na minha cara sua vitória? Mas pra quem não teve nada, até o tudo parece um pouco! Amigo! Por isso eu faço rima muito improvisada Eu quero ver você brotar olhando no meu olho e arrancar grito sem me falar da sua quebrada! Eu tô olhando no seu olho, não tá vendo o ocozão? Sabe que agora eu mostro que esse é o peso ponto! Porque a gente é o filho do nada, viemos do nada Por isso que eu premio o topo é muito pouco! Mas é desse jeito que nós tá vivendo Vou mostrando que você aqui é um otário É que a gente é maloqueiro de quebrada Pra quem não teve o básico, que era o marco necessário! Cê já se fudeu o necessário, então cê se perdeu Sendo que na sua rima cê usou a porra da mesma frase Que eu, amigo, pra mim você é um frustrado E não adianta você vir tão debochado Você tá mandando a porra da mesma rima que eu Caralho, você quer me ou te tornar um emprestado A gente tá na mesma cultura Não é deboche, você tem que entender o arrombado Nunca fui de debochar, mantenho a postura Que quantas vezes eu bati em moleque mimado Hoje você tomou no cu, volta lá pra sul Sabe que eu sou aqui mais discreto Você quer falar do flow, na sentido trap Quem manda o flow sempre perde quando a suta é pra voar Eu não falei do flow, quem falou foi você Então eu faço minha rima muito louca Amigo, conta a missa tá de touca Você vai aprender a mandar punchline quando tirar esse flow da boca Amigo, desculpa, isso pra mim já tá chato Por isso eu mato o opaco na trajetória Você é acostumado a bater em mimado E eu sou acostumado a bater em que gol, tá gente daora E ae família, cês ouviram a Zima, certo? Terceiro round, bagulho é importante demais Vota pra rima, rima ganha de rima Por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do QRZ Diferentemente Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Xamuê Aplausos E é isso que a gente tem pra se matar Aplausos